Professores e estudantes, a princípio de pós-graduação, a ideia é que a gente possa ampliar isso para alunos de gravação também Mas a princípio é isso, professores e alunos de pós-graduação A FAPERES agora, o ano passado, lançou um edital chamado Internacionalização de Programas de Pós-graduação Onde você submetia um projeto junto com uma universidade europeia, não precisa ser necessariamente europeia Desde que estivesse cadastrada junto com a FAPERES Para fazer um trabalho de intercâmbio de pesquisa Então ele prevê duas missões italianas no Brasil A primeira está acontecendo agora, o professor Mário Peridu, que é da Universidade de Combat 3 O professor Roberto Maralhano também, que estaria conosco, a esposa dele teve um problema de última hora O filho dele está em Abu Dhabi, em Dubai Fazendo seu doutorado, se não me engano é isso, né? Então não tinha quem casse com ele, o professor Mário no último dia teve que cancelar Mas o professor Mário está conosco O trabalho, a princípio do professor Mário, o trabalho direto seria na segunda missão, que é em novembro Mas como ele está conosco, o trabalho do professor Roberto, então ele vai fazer toda essa discussão em torno do social reading Nós estaremos então agora, o Mário fica conosco até quinta-feira Em outubro, a gente está indo em... são cinco alunos, a Sabrina, o Dário, a Fernanda A Ariane que não está, eu sou a minha outra que não está, eu falo pra alguém? É isso? Então passar quinze dias junto com eles na Roma 3 Pra gente poder então conhecer um pouco sobre as pesquisas, né? E as pesquisas todas em novembro eles retornam Daí o professor Mário e o professor Roberto Maralhano fazem outras atividades, né? Em torno da discussão do social reading Nós fizemos semana passada, não sei se alguém de vocês participou, a Josi participou do primeiro workshop O Pianjos, né? E a Guta também participaram E também a Fran E também o João É, tem bastante gente que participou Participou da primeira parte, que era contextualizando o social reading Ele chegou com o Sr. Hamilton, que abriu a porta pro Galhe Rato Pro lado errado, pra falar o quarto Contextualizando o Sr. que também está lá conosco, ele está lá conosco pelo lado da Itália Contextualizando o social reading Onde a gente discutiu um livro que tratava da influência das mídias Das pesquisas mídias no processo educacional Como cada uma das mídias, da escrita, da oralidade, da informática Tem influência sobre o processo de comunicação das pessoas E obviamente tem influência sobre o processo de aprendizagem Então por isso que ele falava que qualquer curso, qualquer pessoa que trabalha Se preocupa com a educação, seja em qualquer curso É um tema pertinente Então foi feito esse primeiro workshop Onde a gente discutiu esse livro Pra fazer a base pras questões que o professor Mário Peridu Então vai trazer hoje especificamente sobre social reading O nosso objetivo último no projeto é construir um ambiente Então cabe muito bem pro mestrado em ciências matemáticas Desenvolver um ambiente de social reading Específico a partir desses conceitos Que nós vamos discutir e trabalhar Então como última fala eu agradeço a presença de todos vocês Pra nós é uma honra Mário ter conosco mais uma vez O Mário veio lá no primeiro cenístico que eu fiz essa palestra Foi no segundo O primeiro foi o Roberto O segundo foi o Mário Está conosco aqui no Brasil O senhor Mário também faz um trabalho importante junto à USP Trabalhou uma disciplina na pós-relação Agora a gente vem pra cá A presença de cada um de vocês Os colegas da física, colegas do mestrado de educação Doutorado de educação Da letras Computação O Hamilton que é aluno do doutorado de educação Mas também professor da INED Obrigado pela presença de vocês Professores da química Da química então pela presença A ideia é que a gente possa fazer um bate-papo de uma hora Uma hora e pouquinho E depois vocês possam fazer Interagir se acharem pertinentes A gente está Eu vou agora largar o link de novo Da transmissão ao vivo Da nossa Da conferência do Mário No Facebook Daí quem tiver Compartilha de novo Pra que nós possamos ter mais pessoas Participando conosco Muito obrigado E agora deixo a palavra Com o Mário Obrigado Esse aqui está melhor Bem melhor E quero agradecer a Riano E todas as pessoas que trabalham aqui Para a Cumprich E Desculpem No português Vou falar um pouco Mal A língua de você E Vou começar falando sobre Vou fazer uma pequena viagem Sobre a ideia De um livro Sobre um livro como Objeto material E um livro como conceito Porque O título Completo Vai ser Explorando o social reading Como alternativa De construção do conhecimento Para poder ser Um processo educativo Porque Vamos explicar o que é Com os seus amigos Falando um pouco do que é o livro E como pode mudar o livro Um livro como dispositivo E um livro como conceito E vamos começar falando do que é o que é ler Eu vou recuperar um pouco da conferência do professor Baralhain E depois vou falar um pouco mais sobre alguns assuntos Por que é o que é ler no livro? É visão Tanto Insolamento Vamos ver Cada uma dessas características Porque Falamos de uma elevação Do ser humano Na leitura E também se fala de prazer Na leitura Muitas vezes A distinção é entre A narrativa É a escrita funcional É a escrita É a escrita É a escrita Com uma diferenciação Que é Muitas vezes O feminino é narrativo O masculino é Científico Que é uma construção cultural Não é algo Metatel Ou algo Dado Por uma vez É algo cultural A leitura é algo diferente da conversa Pensamos que o socialismo vai ser uma coisa que vai juntar as duas coisas A leitura tradicionalmente é o contrário da conversa Por que? Nessa comunicação de um autor De vários autores É pensamento de outras pessoas Permanecendo só Gostamos do poder intelectual Que temos no soltar Que normalmente na conversa É outra coisa Aqueles que Nasceram antes dos anos do tempo O tempo A leitura é Distanciamento do mundo E Poder entrar em contato Com outras realidades Quando você É pequeno Começa a ler E vai viajar Em mundos Imaginados Mas Lemos com olhos Com cliques Com tato O livro é um dispositivo Material Que é uma história Que é uma história Uma história De siglos De siglos De construção De um dispositivo Codex Na antiguidade Roto Pergamena Pergamena Em livro Depois do Medioevo E da A intervenção Da prensa De tipos móveis Tem muito bem Mas Lemos com olhos Os clientes Aqui você tem uma metáfora De um bom Picando o chão Em busca De algumas migalhas De pão Então a língua Pode ser Um extrato de texto A partir das migalhas De sentir Uma metáfora De João Perec Fora meus sinais Diz Perec Ander em voz alta Então tivemos Que desaprender A falar Mas Há um passo De um escrito De São Agostino 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 São Agostino Que fala De São Androjo Quatro mil anos E porque Agostino Vê que Androjo Lê Sem pronunciar palavras Sem gosto Está surpreendido Está surpreendida Surpreendido Surpreendido Não vê que Androjo Não fala Quando lê Porque Nesse tempo Ler Era ler Em voz alta A leitura silenciosa É uma coisa Mais moderna Que se vai construindo Depois Então Utilizamos Olhos Boca Mas A leitura É sobretudo De uma tecnologia Do corpo Normalmente Pensamos Que ler É ato intelectual Normalmente Se fala Que ler É um ato Intelectual Mas é também Um ato Do corpo Olhos Manos Boca E etc E também É algo Que tem que ver Com o imaginário Imaginários Colectivos Imaginários Construídos Co-construídos Né Esses Imaginários Também Têm colmo Né Também Há um Prazer No isolamento Da leitura Né Também Através Há uma Criança Que quer isolar-se Para viajar Para entrar Nos Imaginários Né Dos Línguos E Há um Estudou-se Francês Que eu chamava O livro Que fala De icônes Mitos E Fala de uma Manera Diferente De entender A consciência Do imaginário Ele fala De uma Necessidade De pensar Diferentemente Da Clássica Ração O raciocínio Intelectual Linear Sequencial Porque Ele fala De Pesadeiros Sonhos Fantasias A capacidade De Escapar Do princípio Da realidade Muitas Vezes O livro Permite Isso Escapar Da realidade Dissamos Que Uma das Criticas Que nos Anos 90 Ainda Alguns Fazem As redes Digitais É Nas redes Você Escapa Da realidade Você É Outra Pessoa Mas O livro Também Permite Isso Coletamos E olhamos Imagens Para Estar Imaginários Que Estão Fora E por Dentro De Nós Imaginário Coletivo Conhecem Escreve Escreve Conhecem Estereótipos Também Prejuízos Mas Também Algumas Positivas Do Imaginário Coletivo É É É Um Livro Que Escreveu Com O Professor Maralha Que Vocês Têm Leito Falamos Também De Uma Mudança Profunda Antropológica Na Adoção De Milo Na Filosofia E tal Depois Do Quinto Siglo Antes De Cristo Com A Difusão Na Grécia Antiga Da Escrita Nasce A Filosofia Modelo Platão Vocês sabem Que Platão No Principio Era Poco Contrário A Ideia Da Escrita Luta Contra Escrita É Um Mito Conhecido Platão O Fedor É Um Mito Que Vê Farão 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 Que Critica A Inversal Da Escrita Porque Como Dizem Outra Farão A Escrita Não Permite Ter Memória Porque Com A Escrita Você Coloca O Saber Fora Do Corno Depois Platão Vai Mudar Opinião Sobre A Escrita Porque Ele Vai Escrever As Primeiras Coisas Que Ele Escreve São Diálogos Ele Passa Por Escrita Uma Forma Da Oralidade Um Diálogo Por que Comunidade Tropológica Porque A Visão Em um Sentido Se torna Muito Importante Em um Mundo Da Oralidade O Sentido Principal Sentido É Olhar No Olhar É Ovvio É Ovvio Em um Mundo Da Palavra Escrita O Sentido Principal É A Visão É Uma Perspectiva Mediológica É Uma Tradição De Estudos Sobre Isto Especialmente A Assim Chamada Escola Canadense Néa Escola De Toronto Sobre Os Hancock Indis McLuhan De Recreitor Etc Mas Como Muda A Forma De Representar As Coisas As Ações O Saber O Conhecimento Quando Vai Mudar Um Dispositivo De Construção De Saber Quando A Sociedade Vai A Ser Construída Em Torno De Dispositivo Particular Como O Livro O Livro Se Torna Central Na História Da Cultura Occidental E Nosso Ocidental Porque Aqui Também Falamos De Imagens Que Nos Colocam Em Contato Com O Que Está Fora E O Que Está Dentro Imaginário Aqui Um Assunto Que Eu Acho Muito Importante Para Entender Como Funcionam Os Meios De Comunicação Porque O Meio De Comunicação Dá Uma Configuração Ao Saber Quando Uma Pessoa Fala De Uma Pelí De Um Filmo Fala De Que Ah Não O Livro É Melhor Vai Fazer Uma Comparação Entre Meios Diferentes Vai Fazer Uma Coisa Que Não Tem Sentido Porque Normalmente As Pessoa Pensam Em Conteúdo Um Um Conteúdo Não Pode Ser O Mesmo Se É Um Meio De Comunicação Diferente Um Meio De Comunicação Configura Um Saber Particulário Porque Tem Formas Comunicación Diferente Assim Funciona Como Recurso Educacional Por E Por Como Tás Dica Lendo Não Só Educamos Para Leitura Mas Também Nos Educamos Para Conceber O Conhecimento Que Também É O Mundo Como Objeto De Leitura Vamos Comprender O Mundo Como Objeto De Leitura Pensamos Em Dispositivo Como O Handbook Manual Manual Da Escola Vamos Traduzir Toda Experiencia Todo Saber En Uma Forma Que É O Manual Agora Podemos Preguntar O Manual É Suficiente Para Traduzir Toda Experiencia Que Temos No Mundo A Forma Escrita Do Manual Linear Secuencial Podemos Estudar Geografia Biologia Só Com Livros Agora Hoje Pergunta Mas É Uma Configuração Do Saber E Como Nós Vemos Aqui Em Cada Médio De Comunicação Há Um Elemento De Pedagogia Impríncita Em Cada Forma Comunicativa Há Um Elemento De Pedagogia Impríncita Então Aqui Temos Uma Fórmula Ao Mesmo Tempo Simples Complexa Então O objetivo Do Ensino A Tarefa Do Ensino Porque Temos Uma Relação Também Com Muitas Dificuldades Entre Os Sistemas Tradicionais De Ensino E As Tecnologias Não Tipográficas Estudando A História Dos Tentativos De Introdução De Tecnologias Como Rádio Televisão Cinema Na Escola Muitas Vezes Vamos Encontrar Fracassos Porque O Sistema Está Construído Sobre O Médio Principal Que É O Livro A Tipográfica Más Más Algumos Assuntos Dela Perspectiva Mediológica São Que Não Podemos Falar De Experiência Em Termos Que Não Sejam Históricos Sempre Temos Que Considerar Comprender Uma História A História De Un Media De Un Comunicação E Também É Engajoso Concentrar Se No Conteúdo De Un Mail Para Entender As Formas Comunicativas Não É A Forma Melhora Porque O Canal Que Usado Para Comunicar Afecta O Sinto De Que Se Comunica Porque Temos Parado Agora Não Configuração Paraculária Para Saber É Que Se Produce Linguagens Expressivas Formas Simbóricas Sofridos Etc Porque Os Filhos Não São Cinco Esquerramentas Isso É Um Concento Importante Um Maio De Comunicação É Um Ambiente Não É Um Instrumento Você Não Utiliza A Caneta Para Escrever Você Está Escrita Num Sistema De Você É A Caneta É Escrita Você É Mudado Por A Escrever Você Não É Um Ser Independente Que Vai Utilizar Uma Caneta Para Escrever Você É Um Homem Da Escrita Se Chamava Homem Tipográfico Por Menudo E Falamos Dos Meios Como Meios Que Transformam A Experiência Também Podemos Perguntar Se Os Meios De Comunicação São Tecnologias Ou Que É Uma Linguagem Comum No Sentido Comum A Tecnologia Falamos Na Educação Falamos De Classe Aula Tecnológica Sala Aula Tecnológica Mas Uma classe pode ser Tecnológica Quando Utiliza Computadores Redes Mas Também Quando Utiliza Livros O livro É A Tecnologia A Caneta É A Tecnologia Um Professor É Tecnológico Quando Usa Social Media Internet E Quando Utiliza Livros Nós falamos Só De Professores Tecnológicos Para Aqueles Que Utilizam Internet Ou Telefons Móveis Por quê? Porque Temos Uma Ideia De Tecnologia Como Algo Sempre Novo Mas O livro Também É Tecnologia Só Muda O tipo De Tecnologia Que Você Utiliza Essa É Uma Precisa É Importante Porque Falamos De Meios De Comunicação De Dispositivos Que Configuram O Saber Da Forma O Saber E Falamos De Personas Que Têm Mais De 30 40 Anos Se Pode Falar De Uma Abordagem Da Leitura Com Três Sistemas Tecnológicos A Tecnologia Do Corpo A Tecnologia Industrial Da Precisa E Falamos De Industrial Porque A Precisa De Kutem Começa A Revolução Industrial Porque A Primeira Tecnologia Produce Serialmente Objetos Iguales Falamos Da Emulsão Industrial Dos Ciclos Depois Mas Começa Uma Precisa Com A Tecnologia Positivos Da Audiovisual Aqui Temos Uma Prevalência Do Corpo Na Alianza Com A Máquina Temos Falado Do Utilizo Das Maus As Maus Se Conectam Ao Dispositivo Líquo Utilizam Dispositivo Líquo A Letra É Algo De Líquo Mas Também Passa Por Utilizo Das Maus Do Corpo Postura Como Falamos Quando As Crianças Se Põen De Uma Manera Discomposta Quando Lê Porque A Leitura É Também Uma Postura Isolamento Tradicionalmente A Leitura Solipsístico Falava Walter Isolamento Do Mundo Para Entrar Em Outro Mundo Naturalmente Não Falam Exceções Aqui Podem Ver O Exurden Que Era Uma Forma Medieval Do Sul Da Itália Para Deixar As Pessoas Entender O Que O Vesco 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 Dizia Falava Que Era Uma Forma De Um Róculo Feito Um Rolo Que Vesco Ao contrário Para Que A Pessoa Pude Ver Imagens Ligada A Palavra Vesco 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 Forma Coletiva De Leitura Pública Uma Missa Que Organiza Também Meios De Comunicação Autor Vesco Uma Forma De Ler Que Normalmente Construimos Culturalmente Como Forma Feminina De Ler É A Forma da paixão. Sabemos que no mundo são as mulheres que lê mais que os outros. E a leitura como o lazer, saída do mundo com o caminho para o interior, um abandono para a leitura. Também se fala de narcose, ou de livros que você vê com a pena de uma mãe, você pode entender todas as palavras russas. Então, sensualidade, prazer, na leitura. Intensidade, porque também estudamos sobre o livro, e não é sempre fácil estudar. Temos dificuldades no conhecimento. Então, profundidade e também religiosidade na leitura. A história do livro está ligada a uma visão religiosa da interação com os outros estilos. Também as formas de manipular o livro tem que ver com a religiosidade. Vou rápido aqui, porque esta premessa era necessária para o tema principal. Falamos de encanto, intimidade, também depressão. Livros que nos ajudam a sair em uma condição de depressão. E falamos também de uma leitura masculina, para ler. E de formas diferentes de ler. Por exemplo, polimia, uma forma intensa, intensiva de ler. E também, algumas vezes, uma forma subjugante, que tem que ver com a subjugação, para a leitura. Uma forma vertical, horizontal, hierárquica. Pensamos que também na escola, foi feita assim, de forma vertical, criadas, soltadas, nas cadeiras, bloqueadas, silenciosas. E depois, o corpo na relação com uma máquina. Uma máquina no sentido da tecnologia. Aqui você vê uma máquina para escrever. Aqui você vê alguns escritores italianos do século XX, milenio, vendemio, chássio, montanelos. Todos aqui nós voltam com máquinas para escrever. Uma relação entre homem e a máquina. E aqui você vê algumas escrituras italianas. Todas as fotografias com escritura de uma máquina. Uma relação diferente com uma máquina. Outro tipo de abordagem para a escrita. Então, a leitura, com um prazer, prazer. E também você vê a escrita com uma escrita com uma escritura fotografada com um meio da oralidade, que é a naranja. Como se as duas dimensões foram uma realidade masculina e feminina. Mas temos falado que é uma construção. Então, leitura, com um prazer, prazer. E também leitura como estudo. O estudo coincide muitas vezes com a leitura. Para saber, você tem que ler. E por que o livro está ligado a leitura particular? O livro é um dispositivo fundamental na cultura occidental, importante e que permite profundidade. e tal. Sabe a arquiviação? A arquiviação é um pouco de saber. E falando também do livro de passagem para qualquer sociedade curta aprender a ler. Nós pensamos que a escrita e a leitura são práticas naturais. Mas não só naturais. Temos que aprender. Desde pequenos, a escrever, a ler. E assim participamos da memória coletiva dos livros. E somos informados sobre o passado comum. Então, falamos da história quando começa a escrever. Também você se pode ser histórico quando aprende a escrever e a ler. Pode ter memória, o que faz. Memória escrita, o que faz. E tal. Da escolarística medieval e da universidade, medieval também. E a partir daí, ensina o livro de leitura e estudo só uma única realidade. Tem um livro de Ivan Illich sobre essa ideia de um livro que nasceu antes do livro de Gutenberg. A ideia de um livro moderno nasce no medioevo, com os amadoenses que escreviam livros. Então, estudar tem significado, nos siglos, possuir e aprender a nominar duas tecnologias. Que são física e alimentares, intelectual e corporal. Tecnologia do corpo e tecnologia da prensa. Então, estamos acostumados a utilizar os produtos da tecnologia da prensa. Não a tecnologia da prensa em si, claro. E, no ensino tradicional, prevalece a dimensão do isolamento. Todo mundo é silêncio. Você tem que estudar. Isso pode ser. E, nos princípios do siglo XX, alguns autores, parcerias, realizaram uma coleção de imagens sobre o mundo dos anos 2000. E uma das imagens é a que está aqui, a escola. Eles imaginaram o mundo dos anos 2000 como um mundo onde os livros passaram para uma máquina, que você vê em Stockton. Isso é o nosso, uma história da França. Para que, silenciosamente, cada criança, pode aprender de uma maneira matímica e tecnológica. Mas, é, o livro é uma libertação e também o livro é uma prisão. Muitas crianças, muitas pessoas consideram o livro muitas pessoas como uma prisão. Tem muitas limitações. o meu prazer é a fadiga, o sudor, a fadiga, o baralhado diz que nesse tipo de ensino, o imaginário masculino predominia sobre o feminino, o imaginário do racionado, do raciocínio, de um milionário sobre a feminina, com a serba, com a racina, e se torna um parede de conhecimento e de aprendizagem, claro. No clube escreve seus livros sobre isso, a cultura geografia é diferente da cultura da oralidade, e da cultura da oralidade eletronica, por exemplo, e ele fala também antes da internet. Ele também escreve e fala de máquinas, nos anos 60, máquinas como dispositivos para o conhecimento. Nesse tempo as máquinas, os computadores, eram máquinas para calcular e nada mais. E ele nos anos 60 fala de computadores como máquinas para conhecer, incrementar o saber, etc. E vamos a falar da leitura digital, porque entramos em um caleiro esboque, é uma dimensão diferente da leitura. Por que a leitura digital pode ser diferente? Por que? O que é a cultura digital? É algo que muda a cultura tradicional? Aqui, em passo a fundo, vocês trabalham muito sobre a cultura hacker, e como a cultura hacker vai mudar algumas instituições tradicionais, no ensino, na cultura, no conhecimento, no fazer. Uma cultura dos maker, por exemplo, diferente da cultura do saber só produtivo e intelectual, porque é uma cultura que junta fazer e saber. Então, cultura digital, o que é uma cultura digital? Claramente, conjunto de práticas, definição sociológica, conjunto de práticas, crenças técnicas e conhecimentos relativos à utilização, difusão de tecnologias, baseadas na informação. e podemos falar de que a cultura hacker é, de alguma maneira, a matriz cultural da cultura digital de hoje. Porque aí se constrói a cultura na rede, que agora conhecemos e utilizamos de forma um pouco diferente. Porque nos anos 60 e 70, os primeiros hackers que se juntaram na rede compartilhavam métodos diferentes, por exemplo, para aprender, para produzir objetos de conteúdo de conhecimento, etc. E não falamos apenas de uma questão técnica, porque técnica e cultura têm que ser compreendidas como uma única dimensão. A distinção é arbitrária, como a história do livro. Não podemos falar dos livros se não falamos dos dispositivos livros. Então, não é apenas uma questão técnica, como a cultura hacker. Não só é um feito de abrir software, fazer coisas. Não, é um método diferente de compartilhamento, de informação, de produzir conhecimento, etc. E quando falamos também, falamos também de uma mudança mais ampla. Porque aqui, alguns, pelo menos, somos a última geração de pessoas que têm vivido o mundo analógico e o mundo digital. E aí, vamos falar uma passagem muito importante disso. Porque muitas pessoas não vão saber como era antes. Nós também falávamos muito interessante. Como era o mundo antes do WhatsApp, do Facebook e do Instagram? Porque nós podemos compreender o que era, por exemplo, o ensino tradicional antes da internet. Um ensino semelhante a si mesmo desde siglos. Deveu muito tempo. Agora, em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Vão mudar muito. Muitas coisas rapidamente. Estão preparadas as escolas, as universidades. E nós podemos fazer como tradutores. as escolas dentro de todos os mundos. Por quê? Agora, a forma língua, a forma telefone, a forma área, a forma televisão, todas vão para o digital. Falamos de convergência. Henry James escreveu esse livro muito promissivo sobre a cultura da convergência. Acho que era no Brasil. A era da convergência. A era da convergência. A era da convergência, sim. Porque o mundo é a convergência culture. É a cultura da convergência. É o mesmo. E... E falamos aqui também de valores, hábitos, práticas que não têm feito a convergência implícita. E têm falado de que a cultura é fundamental para entender o que vai mudar agora. O que é a linguagem cultural da era que eu uso agora. Por que isso é importante também para o socialismo? Porque o socialismo, como vamos ver agora, é algo que torna o leitor uma outra coisa. Já não é mais o leitor que era antes. E podemos falar como o Gennetrio Ferrari, que é um empreendedor italiano, da mudadora, da grande empresa industrial, da editoria, ele vai no livro como um mosaico. Um mosaico que se construiu ao longo do tempo. Em que cada nova peça não só acrescenta alguma coisa, mas vai mudar no desenho geral. Tal é uma história muito grande, a esperadoria. E, como o digital, ela escreve, como o saico tornou-se um calidoscópio. Ela fala de calidoscópio. Onde as peças são compostas e recompostas. E continuamente cream o nosso projeto. E podemos falar de que o universo digital, o livro, consiste como um transformador de textualidade e como uma mudança continua de forma. E é um texto digital, não é um texto analogico. Pode ser semelhante. Não sei se vocês sabem o que está passando no mundo da editoria. A guerra, a guerra, a luta que está fazendo Amazon contra os editores. Ou melhor, a luta que está fazendo alguns editores contra Amazon. A empresa é, no mundo agora, um dos principais atores dessa mudança. Porque entrou em muitos mercados com livros analógicos e depois digitados. Fazendo um distribuidor, não como editor, mas um distribuidor. Como um setor poder fazer isso? E agora há uma luta importante no mundo. Não só nos Estados Unidos, mas também na Alemanha, na França. Contra o poder de Amazon. É um debate que não vai acabar em breve, acho. Mas aqui não é uma questão comercial. Para nós que estudamos as mudanças ligadas aos dispositivos. Não é só uma questão comercial. Porque o ponto aí na luta é o preço dos livros. Amazon quer baixar os preços. Os editores não querem baixar muito os preços do livro. Porque falam de que há profissionalidade que tem que ser pagada. Autores que têm que ser pagadas. A Amazon quer baixar os preços do livro. É um problema. Mas aqui há um problema de poder. Um problema de poder. Qual ator, qual pesa prevalece na descrição global da mudança do texto analógico que era o livro. Para o texto digital. Pode existir um ator que controla quase todo o mundo dos textos digitais. Pode existir. Vamos saber. Porque pode ser um problema também para um ensino. Que um ator controla todo o mundo digital. Porque quando tem poder, é ele que concede espaço e liberdade para outros autores. As outras coisas do mosaico digital. O livro digital. É um modelo em que o editor está no centro. Elabora, faz o editing, a preparação, a promoção, a venda e a difusão. No mundo e no modelo. A Amazon é um distribuidor que vai fazer isso. Tá. Mas em cima, dois editores. São todos. Dois editores também. E aqui há uma questão que é histórica. Não é apenas uma questão comercial. Que vai aumentar, incrementar os preços dos livros. Aqui temos uma mudança fundamental. O livro se torna digital. Como o livro se torna digital? O Amazon é um ator fundamentado nesse processo. Google também. Apple também. Mas temos uma pequena de centro do Amazon. E podemos falar da fim de um período histórico. Que é um período de ciclos. Um período da prensa de tipos móveis. Um período do iluminismo. Um período da ciência moderna. Um período também do siglo XX. Onde o livro analógico coexiste com televisão, rádio, telefone, etc. Então aqui temos uma abertura para o que vem. E também uma recuperação do que estava lá antes. O que vai recuperar o texto digital? Por exemplo, uma paradoxa pode ser que o socialismo vai recuperar alguma coisa do texto medieval. Do texto anterior à inversão da prensa. Interessante. Por quê? Também vai recuperar, pode ser, uma ideia de lazer. Aqui a cultura hacker também faz isso, não? Recupera uma ideia de escola que é uma escola de lazer. Escolher era um lugar de lazer, para conversar, para conhecer coisas de lazer. Você vai perguntar a uma criança o que é a escola. A criança é uma opressão, não um lugar de lazer, muitas vezes. E também o que se recupera é a possibilidade de escrever a lazer do texto. Nos nossos escritos medievales, a página era muitas vezes um ambiente. Um ambiente para a leitura e para a escrita. Muitos leitores dos textos medievales escrevem no lado da página. A página é um ambiente não só de leitura, mas de escrita. Porque se fazem comentários, se fazem imagens, etc. A página está cheia de coisas. A página da prensa é um pouco diferente. Vai perder esse dinamismo. Para ser uma página imprimida e não modificada. Então, o que fazemos com o texto digital? O livro pode experimentar novos caminhos, novas formas de ser, através de atividades como linking, roaming, zooming, streaming. São palavras que não ligamos automaticamente ao livro. São palavras que podem ser imaginadas como palavras da internet, que podem ser utilizados. Então, o link é uma operação que abre o texto. Em um e-book, você pode colocar link a conteúdos externos porque está conectado aos conteúdos. Seu livro, há outros conteúdos. A bibliografia, no livro tradicional, faz o mesmo. Mas não conecta fisicamente os conteúdos. O link conecta diretamente os conteúdos. Você faz clique e você lê o conteúdo que está linkado. E são práticas de abertura do texto. E vamos acostumá-los a ler um texto que pode ser aberto, fluido. Também, a exploração dentro da página. Esse caos labirintico de viver em um texto digitado. Por exemplo, quando você vai na Wikipedia, depois de 10 páginas, o que está buscando no princípio? Porque depois, o labirinto, o caos informativo, as informações que estão conectadas, nos leva a um outro trabalho. Esse aqui é o texto. Também, zoom. Posso fazer uma espécie de zoom no texto. Claro. Vocês sabem que quando comprar textos digitais, muitas vezes tem imagens pequenas. textos digitais. Você pode clicar no e-mail. E também tem textos interativos. Com gráficos, infográficas, etc. Que são interativas. Você pode fazer zoom. É o streaming. Não sei se vocês sabem que o Amazon está para lançar um serviço no mundo. Nos Estados Unidos já está avançado. Um serviço que é um serviço de livros em streaming. Você paga por uma vez. É algo cultural. A leitura é algo diferente da conversa. Pensamos que o socialismo vai ser uma coisa que vai ajudar as duas coisas. A leitura, tradicionalmente, é o contrário da conversa. Porque recebemos comunicação de um autor, de vários autores. Pensamento de outras pessoas permanecendo só. Gostamos do poder intelectual que temos resultado. Porque normalmente na conversa é outra coisa. Aqueles que nasceram antes dos anos do tempo, o tempo, a leitura é distanciamento do mundo. E poder entrar em um portáculo com outras realidades. Quando você é pequeno, começa a ler e vai viajar. Em um nível de imaginação. Mas lemos com olhos, com cliques, com tato. O livro é um dispositivo, material. Que tem uma história. Uma história de siglos de construção de um dispositivo. Codex, na antiguidade. Rótulo, pergamena e livro. Depois do Medioevo. E de uma ideia de um livro. Sobre um livro como objeto material e um livro como conceito. Porque o título completo vai ser explorado a social media como a tendência da construção do conhecimento e da potencialização dos processos educativos. Porque vamos explicar o que os seus amigos falam um pouco do que é um livro. E como muda um livro. Um livro como dispositivo e um livro como conceito. E vamos começar falando do que é um livro. Eu vou recuperar um pouco da preferência do professor Maragliari. E depois vou falar um pouco mais sobre alguns assuntos. Por que? O que é ler um livro? É visão, tato e isolamento. Vamos ver cada uma dessas características. Porque falamos de uma elevação do ser humano na leitura. E também se fala de prazer na leitura. Muitas vezes a distinção é entre a narrativa e a escrita funcional. Escrita, pensagens. E com uma diferenciação que é, muitas vezes, o feminino é narrativo. O masculino é científico. É uma construção cultural. Os professores e estudantes, a princípio de pós-graduação, o senso. A ideia é que a gente possa ampliar isso pra uso de graduação também. Mas a princípio é isso, professores e alunos de pós-graduação A FAPERES Agora, o ano passado Então, lançou um edital Chamado Internacionalização de Problemas De Pós-graduação Onde você submetiu um projeto junto com uma universidade Fora no país Não precisa ser necessariamente europeia Desde que estivesse cadastrada junto com a PERES Para fazer Um trabalho de intercâmbio de pesquisa Então, ele prevê duas missões italianas No Brasil A primeira está acontecendo agora O professor Mário Peridu Que é da Universidade de Roma 3 O professor Roberto Maralhano também Que estaria conosco A esposa dele teve um problema de última hora O filho dele está em Abu Dhabi Em Dubai Fazendo seu doutorado Se não me engano é isso, né? Então, não tinha quem casse com ela O professor Maralhano no último dia teve que cancelar Mas o professor Mário está conosco O trabalho A princípio do professor Mário O trabalho direto Seria na segunda missão Que é em novembro Mas como ele está conosco O trabalho do professor Roberto Então ele vai Fazer toda essa discussão Em torno do social reading Nós estaremos então agora O Mário fica conosco Até quinta-feira Em outubro O que vocês participou A Josi participou No primeiro workshop O Pianjus E a Guta também Participaram E também a Fran E também o João É, tem bastante gente Participou Participou na primeira parte Que era contextualizando O social reading E chegou o professor Hamilton Que abriu a porta para o galho errado O lado errado Para o quarto Contextualizando O professor que também está conosco Ele está lá conosco Por lá na Itália Contextualizando o social reading Onde a gente discutiu Um livro Que tratava da influência Das mídias Das férias de mídias No processo educacional Como cada uma das mídias Da escrita Da oralidade Da informática Tem influência Sobre o processo de comunicação Das pessoas E obviamente Tem influência Sobre o processo de aprendizagem Então por isso Que ele falava Que qualquer curso Qualquer pessoa Que trabalha Se preocupa com a educação Seja de qualquer curso É um tema pertinente Então foi feito Esse primeiro workshop Onde a gente discutiu Esse livro Para fazer a base Para as questões Que o professor Mário Peridu Então vai trazer Hoje especificamente Sobre social reading O nosso objetivo Último No projeto É construir um ambiente Então cabe muito bem Para o mestrado Em ciência matemática Desenvolver um ambiente De social reading Específico A partir desses conceitos Que nós vamos discutir E trabalhar Então como última fala Eu agradeço A presença de todos vocês Para nós É uma honra Mário Tê-lo conosco Mais uma vez O Mário Veio lá No primeiro cenístico Dessa palestra Foi no segundo O primeiro foi o Roberto O segundo foi o Mário Está conosco Aqui no Brasil O professor Mário Também faz um trabalho Importante Junto à USP Estou trabalhando Uma disciplina Na pós-regulação Agora A gente se encaixar A presença de cada um de vocês Os colegas da física Colégios do mestrado de educação Doutorado de educação Da letras Contação O Hamilton Que é aluno do doutorado de educação Mas também professor da INED Obrigado pela presença de vocês Professores da química Da química Então pela presença A ideia é que a gente possa fazer Um bate-papo De uma hora Uma hora e pouquinho E depois vocês possam fazer Interagir Se acharem pertinente A gente está Eu vou agora Largar o link de novo Da transmissão ao vivo Da nossa Da conferência do Mário No Facebook Daí quem tiver Compartilha de novo Para que nós possamos Ter mais pessoas Participando conosco Muito obrigado E agora Deixo a palavra Com o Mário Obrigado E quero agradecer a Riano E todas as pessoas Que trabalham aqui Para a Cicum Beach E Desculpem O meu português Vou falar um pouco Mal A língua de você E Vou começar falando sobre Vamos fazer uma pequena viagem 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 Vamos fazer uma pequena viagem